Ei, de laranjinha, de laranjinha, vem cá meu filho, peraí, foi verdade mesmo? Quer ver as fotos? Precisa não. Quer ver as fotos? Mas do nada, quanto tempo você tinha com ele? Um ano e quatro meses, a pônei chegou daquele tamanho, o povo na cidade tá tirando uma onda comigo. Ela roubou seu namorado. Dizendo que perdeu o anão por uma metade de gente. A pônei, gente, roubou o namorado dela. Meu Deus. Tá o maior babado na cidade. E tá com a pônei, é? Tá aqui. Passado. Ano passado, Márcio. Faz tempo que a gente tava junto, ó. E você nem se colhambou ela? Eu? Não. Não vai se rebaixar, né? Ela perdeu. Quem perdeu foi ela, meu amor. Eu sou gostosa pra caralho. Entendeu? O quê? Ó. Dormindo no meu ombro. Meu Deus. E hoje tá com a pônei? Foi para a Caju. Com ela? Sabado de Lucas, do Chuvinho. Aí a cidade toda. Eu fui pra um barzinho sábado, todo mundo se manda em mim, né? Perdeu pra pônei, perdeu pra pônei, perdeu pra pônei. E eu calada, né? Obrigado, gostosa. Mas foi isso? Vai. Foi verdade. Foi mesmo, menino. Aí na cidade, né? Porque o menino, quando a gente se afastou, ele ficou mal, né? Foi pra rede social, mandou todo mundo se lascar, foi o maior auê. Aí com a pônei... E como você descobriu que ele tava com pônei? A pônei levou ele na viagem agora. Foi o maior babado. A pônei levou ele pra Caju, estão em Maceió agora, né? Eu até falei com o Jana, desbocuda, porque as meninas viam que eu postava vídeo com ele. Sim. Só que a gente ficava naquele meio termo, né? Sim. É, não é, é, não é, é, não é, é, não é. Você acha que ele foi com interesse com o pônei? Claro que foi. Não foi amor, não? Não, é o que pode oferecer, querido. É o aqué. Eita, caralho. Visibilidade, ele quer visibilidade. Ele quer o quê? Você acha que é o quê? É amor pro pônei. Amor? Pônei é maravilhoso. Querido, passado com essa história de pônei. Eu só gosto de sol, sabe? Meu Deus, dormindo. Mas eu não te olhava nenhuma da pônei. Sim. Amo a pônei. E eu até filmei no São João da Vila, que eu fui. Sim. E filmei lá dizendo a ele... Eu tô arrasado com essa história de pônei, sabia? Eu filmei Vanessa Giacomo lá no Rio. Você conheceu quem? Vanessa Giacomo. Quem? Vanessa Giacomo, meu amor. A atriz de cabocla. Se você ligar pra ela agora e perguntar. Você conhece Leônis, ela vai ser conhecida. Era quem? Vanessa Giacomo. A atriz? Que fez cabocla? Claro. Ela é minha amiga, sabia? Ela foi lá na festa da vila. Meu amor, fui pra festa da vila, você nem sabia. Foi ela que me botou lá dentro. Com quem? Aham. Você e quem? Ela é quem? Qual o nome dela? Vanessa Giacomo. Eu amo, Vanessinha. Ela que me ajudou. Então ela botou você de penetra. Vanessa me botou de penetra. A atriz da Globo. Eu fui, meu amor. Tirei foto com você. E o nome dela é como? Vanessa Giacomo. Ela é o amor. Eu amo. Ela é quem, meu amor? Vanessa Giacomo. Ela é maravilhosa. Eu sabia o que mais vieram. Eu amo, Vanessa. E era tipo assim, a pobre foi lá na época da pandemia. E era de máscara, não tirou a máscara. Ela foi pro início. E o povo escolheu a mandar a bichinha. Ela foi cancelada na novela. Mas ela é muito do bem. Foi. Aí ela que me botou no São João da Vila. Agora, meu sonho é Casa da Barra. Um arruado lá em Primavera. Você tem? Tem um arruado. O que é arruado? Arruado é um lugar, tipo tua vila. Sim. Aí eu peguei e comecei a me inspirar em você. Sim. Aí comecei a gravar lá. Meus personagens... Tem um personagem que a galera diz assim, parece Cristiane, parece não sei o que. É muito parecido. Meu Deus. É uma conexão muito... Até o nome da cidade de Primavera. E como é seu nome? Leônis. Leônis? Leônis. Tem quantos anos? Eu? 27. Ah, novinha, né, menina? Meu sonho na Casa da Barra. Vai não. Eu faço tanta campanha, tanta campanha, tanta campanha. Meu Deus. Você acha que vai? Eu acho que vai não. Ah, eu queria. Meu sonho. Depois que eu bebesse lá, me juntasse com a Maxwell, ia ser babado, viu? Ia ser babado. O quê? Eu beba. Eu bom no reino não. Agora, depois que eu bebo uma, tomar duas raínicas, eu fico bebo. É, mesmo. Doido, eu dou um show. Ei, me diga uma coisa. Você estudou? Fez o quê da vida? Estudei. Fui morar no Rio de Janeiro. Trabalhei lá. Trabalhei em Nova York. Eu tô aqui ouvindo uma história. Eu quero saber, diga, mas... Trabalhei na usina. Aí, meu chefe disse... Fazendo o quê na usina? Eu era auxiliar do chefe da garagem. Ficava abrindo OS. As carreta que chegava, eu... Sim, você organizava. E você canta? Eu não, só no outro. Menino, pega a moto. Esse é o acaso, dou nome. Tem filhos, não. Eu não, Deus me livre. Nunca namorou com mulher. Mas eu tenho alergia hoje. É igual o camarão. Se eu comer, eu tenho mais tamir. Fico me coçando todo mundo. Tem irmãos? Tem irmã? Tenho, sim, que irmão. Mora em Santa Catarina. Minha mãe é babá. Minha mãe é tua fã, Anitta. É. O nome dela é como? Anitta, meu amor. Ela casa. Olha ela aqui. É? E ela conhece Vanessa Giacomo? Ela conhece. Ela é louca. Ela fica assistindo a novela direto. Reprise na Globo. Vai ver quem? Hã? Vanessa Giacomo. Minha hora chegou, querido. Pega aí. Calma. Calma. Eu tenho que ir na casa da Barra. Não, a Nessa não. Faça um inquérito. Eu vou perguntar. O povo vai me dizer. Eu vou. Nessa não. Meu amor, eu sabia que essa hora ia chegar. Eu tenho um Deus vivo que cuida de mim nos mínimos detalhes. Então eu sabia. Você é maravilhosa. Vai lancar agora, né? É. Botou os biquíni na bolsa? Botei tudo. Vai dar uns gão, né? Vou. Viu? Mas eu te amei. Eu te amei não. Tudo que eu faço é inspirado em você. O povo me chama lá em Ascara. Sabe de quê? Carlinhos Maia da Shopee. E ela é minha seguidora. Sabia, Vanessa de Ácamo? Quem é que não lhe segue? Há muito tempo. Ela foi lá na vila. O homem chegou hoje em Recife. Parou em Recife. Eu paro as coisas, né? Menino, acabou com tudo. Diga. Eu saí do interior agora. Vim lá de Ascara. Que eu sou de primavera. Ontem é Cachoeira do Urubu. Até lhe convidar pra conhecer a Cachoeira do Urubu. Uma cidade linda. A Cachoeira do Urubu? Gisele tava lá esses dias. Ele quer me levar pra Cachoeira. Se tu ver, a Cachoeira da minha cidade fica babando. É mesmo? O Urubu fica em Pávito Colosso. Você já levou sua? Eu fico... E você já levou Vanessa? Não. Eu já chamei ela. Organizei com a prefeita tudinho. Mas não deu pra ela vir. Ela é muito ocupada, né? Ela é. Quer dizer que eu vou ficar em Pávito Colosso. Em Pávito Colosso. Fica. Cachoeira do Urubu é linda. Vem. Mas vem cá. Esse nome. Cachoeira do Urubu. Deve ter muito Urubu lá. Fica em cima os Urubu. Se você ver a Cachoeira é a coisa mais linda do mundo. Ih, eu vou pra um lugar que tem... Urubu. Sabe quem é aquele? Rico Melquídez. Como é, amigo? Levei ele esses dias junto com a minha amiga Nanara Péu. Que era quem é uma cantora babado. Mas só não foi eu e Vanessa. Que você era pra botar Nanara na casa da Barra. Eu vou pegar o seu contato. Deus é fiel! Não, não é pra nada. Vou pegar no Vucu do Tumufo. Pega aí. 8-1. D-d-d. Pega aí, cara. Liga, liga. Faz igual a Maísa. Bonde em companhia. Liga até ganhar o Playstation. Se não ganhar, continua ligando. Eu vou pegar o seu contato, viu? E aí quem sabe, sabe. Eu vou, Carlinhos. Faz isso comigo, né? É um sonho. Eu vou parar lá. É ter minhas Heineken. Duas Heinekenzinhas. Você fica ótima. Deixa comigo. Mas você bebeu Heineken agora ou não? Não. Ainda é pior. Ah, se eu beber, eu fico louca. Vai, deixa eu ir embora. Manda um beijo pra Vanessa. Vanessa Jaco. Beijo, meu amor. Bota aí bem muito, Vanessinha. Coloque assim. Leva, Carlinhos, ele pra casa da Barra. Ele merece. Quem sabe, né? Então vou. Tenho certeza. Aí você é amiga de... Vanessa Jaco. Ela fecha. Eu tô no grupo dela aqui. Tenho tudo. E ela é linda, né? Maravilhosa. É licônica. Deixa eu ir embora. Nossa, tá me prendendo aqui. Ai, não. Eu queria ficar aqui. Não, eu preciso ir embora. Eu tô vendo a rua. Me chama pra casa da Barra, Carlinhos. Não sei. É a escada todinha. Fica pedindo lá. Eu faço campanhas e mais campanha. Não sei se você... Não. Quem sabe? Quem sabe? Meu Deus, seu filho. Agora nessa... Não, tem mais nem no botar mais gente. Não, tem sim. Não, tem não. É igual quando nós somos mais. Você veio pra... Só se você for com a sua amiga. Com quem? Quem é sua amiga do Rio? Vanessa Giacomo. É, não. Eu faço o quê? Eu vou pro Rio e digo a Vanessa vai ter que ir. Quando ela vê esses stories, ela vai falar, sabe o quê? Leve ele, Carlinhos. Eu tinha um canal lá no Rio que ela me ajudava. Ela chamava Giovanna Antonelli, os famosos, pra gravar comigo dentro do carro. Ela foi minha primeira entrevistada. Ela é maravilhosa. É. Por isso que ela é... Vanessa Giacomo. A eterna cabocla, a Lini. Lembra dela em Aline? É, mas ela é famosíssima. Todo mundo conhece Vanessa Giacomo. Famosíssima, a cabocla. Ela é babada. Eu amo aquela mulher. Que eu sou o Carlinhos Maia da Shopee. Eles dizem isso por quê? Porque dizem que tudo que tu faz eu copio. Mas não é copiar. Eu me inspiro. Eu lancei o puto de sabão na cidade, que parou a cidade também. É, tem que fazer isso. Eu me inspiro nas coisas boas. Boa. Essa atitude que ele fez hoje aqui. Eu me inspiro. Eu ganho meu dinheiro, eu torro com o povo mesmo. Boa. Muito bem. E com você também, né? Precisa ter suas coisinhas também. Claro, claro. Eu cheguei. Eu sou do primeiro. Primeiro você. Aí quando você estiver bem, aí você vê os outros. Entendeu? Primeiro você. Porque eu levei foi fumo agora nesse negócio. Você levou fumo? Eu fumo. Foi aonde? O bozinho tá com quem? Ah, sim. Com a Pony. E era bonitinho o menino, né? É, bonitinho. Tá arrasado por dentro, né? Tô, eu fiquei muito mal. Se não fosse o São João, se eu não tivesse fechado tanto o São João como o Fecha, eu tinha me lascado. Porque eu fiquei mal. E qual é o seu signo? Menino, eu fiquei mais abalada do que a Dilma depois do golpe. Foi mesmo? O quê? Essa coisa é feliz. Eu tentei. É? Você não se veia. Mais abalada do que a Dilma depois do golpe, bicha. É babado. Deixa eu ir embora, minha irmã. Ah, eu não queria ficar contigo aqui. Pra você ir pra Noronha, hein? É. Meu sonho, pra ferro. Não, no piso ir lá, não. Meu sonho. Nunca fui. Nunca fui tão pertinho aqui de vocês. Revião de Noronha, menina. Chiquérrimo. Já passei três anos lá. Eu nunca passei, mas um dia eu vou chegar lá. É o meu sonho, Noronha. É aqui de Pernambuco, mas ninguém consegue ir. É muito caro, bicha. É muito caro. Puxa. Você vai pra Jerico e é caro em todo lugar, mas Noronha é muito caro. É porque paga o dia lá, né? Aproveite por mim. Meu filho, sabe o que é? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um amigo que tem. Claro. Eu também nunca fui lá, minha primeira vez. Eu acredito nisso, que Deus usa pessoas pra abençoar a vida. Vai chegar a sua vez, com certeza. Ele abençoa a vida da gente, faz a gente abençoar o outro. Ele tem energia boa, né? Eu gostei dele. Eu gostei dele. Deus, eu digo todos os dias, o brilho da minha vida é Deus. Sem Deus a gente não é porra nenhuma. Boa. Ele tem que ser sempre prioridade. Amém, amém, Deus é paz. Você abençoa muitas vidas porque você acredita em Deus. Muito, muito. Você é doido, eu acho. Você é um transformador. As emissoras tá tudo doidas, meu amor. A emissora que é ele, o homem veio pra aqui, parou o Recife hoje. Foi babado. Tá indo doida? Oxe, parecia a eleição. Menina. Não sei se nessa. Bicha, vai ser um oi quando eu chegar em escada hoje. Não sei se nessa. Vou ficar observando. Eu espero no tempo certo. Tudo tem um tempo determinado e o tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Do céu. Sim. Se for minha hora de ir nessa casa da barra, eu vou. Se não for, eu espero. Mas eu sei que a hora chega. Você que chegou? É. O que é meu é meu. A gente fala, a palavra tem poder. Só não deixa a pônei chegar perto do que é seu. É, e eu junto da panela vai ser um babado, viu? Porque... Eu sei. Vambora, viu? Cheiro, aproveito. E nos vemos em breve. Seja luz, cheiro, boa viagem. Beijo. Tudo de bom pra vocês. Deus abençoe. Aproveita Noronha por mim. Ó, dá um beijo, né? Como é o nome da atriz? Vanessa Giacomo. Um beijo.